A você meu amigo, minha amiga, eu venho aqui a pedir para você nos ajudar a conseguir um valor expressivo para o nosso amigo Berel tratar nos Estados Unidos de uma doença implacável que é a ela, esclerose lateral amiotrófica. Todos conhecem e precisamos fazer a doação. Os números estão aqui no rodapé dessa tela. Eu gostaria que todos que me conhecem e conhecem o Berel que nos ajudasse com as suas doações através desse PIX.